Fala galera, olha lá que da hora, olha lá, dá uma olhada, olha lá, o cara com paraquedas, um barquinho puxando, olha lá, tem uma pessoa amarrada lá, passeando, que da hora, muito bacana, olha só, isso mesmo, olha que lugar maravilhoso, é, aqui ó, moramos bem pertinho, lá daqui em casa é uns 15 minutinhos de carro, bem pertinho de Miami, eu moro depois no aeroporto, aeroporto de Miami, moro colado no aeroporto, já fiz algum vídeo para vocês, o avião passando na minha cabeça assim, uau, da hora pessoal, olha lá, que bacana, tudo muito lindo, tudo muito lindo, maravilhoso, sol gostoso, olha lá, vamos ali filmar o jet, ali pessoal, filmar o jet, vamos ver, as crianças brincando na areia, que legal, parece que aqui não tem mulher bonita, olha lá, que linda essa morena, olha aí pessoal, uma errada aí, a outra ali, olha lá, uma menor, pesada, legal, uma bichona aqui também, aí ó, aqui é aluguel de jet ski, ó, quiser dar uma voltinha no jet ski, é só vim aqui e gastar umas doleta, se eu não me engano, acho que em meia hora é uns 20, 30 dólares, meia horinha, entendeu? aqui isso é barato, negócio de turismo aqui é barato, então, vamos perguntar para ele se era, se é renta, é, vamos perguntar para ele se era, se é para renta, renta, ele vai falar, quanto? da hora, da hora, se é para renta, é aluguel, estou aprendendo, viu pessoal, ano que vem, agora ano que vem não, né, janeirão, já entro na escolinha, amigão é para renta, aluguel, quanto, quanto? é oitenta e meia hora, ah, você viu ele falando, oitenta e meia hora, ó, dá para um negócio desse aqui ó, ele é, ele fala português, oitenta e meia hora, pessoal, certo? Tiramos aí a curiosidade de vocês, é isso aí, até o próximo então.